Música Bom dia pessoal! Mais uma aventura aqui no nosso canal Hoje a gente está aqui em Itamonte Indo para Aguagoas E vamos fazer uma travessia de dois dias Vamos dormir lá em cima Estamos no Parque Estadual do Pico do Papagaio Próximo aonde a gente fez aquela travessia do Ibaipendi e Airoca Vou deixar aqui nos cards E hoje a gente vai fazer o Morro do Garrafão O Pico do Garrafão É rapidinho, ele é curto E se você quiser curtir essa aventura de hoje É só continuar assistindo esse vídeo E se você gosta de trilhas e travessias pelo Brasil e América do Sul Inscreva-se no nosso canal Bora lá fazer o Garrafão com a gente? Música Para começar essa trilha trouxemos tudo embrulhadinho Sabe que o estangue estava chovendo demais Antes a gente veio de Iguape até passar quatro debaixo de chuva E a gente falou vai chover essa travessia Então estanquei tudo Mas hoje o dia não choveu ainda Tem até umas partes do céu que estão azuis Não sei, vamos ver Bom, preparado para chuva a gente está Vamos lá então O Hélio está arrumando o chititube A gente vai levar o chititube Para caso aconteça alguma necessidade de fazer o número dois Esse chititube é de PVC da Mantiex Que é o do Carlinhos, né? Que a gente está fazendo a travessia junto E vamos trazer o nosso cocôzinho aqui O Hélio está indo com essa Montaner Essa é a nova mochila dele da Cultura Está estreando ela hoje Ela é a 50 mais 10 Depois ele vai fazer o review Eu deixo também linkado aqui nos cards E eu vou fazer com a minha tradicional Ela já está bem sujinha Ainda mais agora depois desse role que ela deu É a minha Highlander 50 mais Também da Cultura Não está com carga total Ela fica mais alta Estou usando 50 só Essa já tem o review também Deixo aqui nos cards para você ver Bora lá Segundo o guia é Pico do Santo Agostinho Que muita gente chama de Pico do Garrafão Está lá aquele na nuvem 4 horas, 3 horas e meia até lá 4 a.m Vamos lá? Vale no Garrafão Vale no Garrafão Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Toda essa crista que você vê aí, ó. Desde lá daquela estradinha lá de baixo, foi o caminho que a gente fez a trilha. Fizemos, acho que em 2 horas e 40, 2 horas e 45 e esse foi o dia de hoje. Amanhã a gente vai descer, só que não por aqui, pelo lado de lá. É uma travessia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se vocês gostaram, curtam. E indique o canal para os seus amigos que gostariam do canal para os seus amigos que gostam de trilhas e travessias pelo Brasil e a América do Sul. Não vai embora ainda não, vou deixar outros vídeos aqui do ladinho para você continuar com a gente. E se você quiser ver as fotos legais que o Elio tirou desse dia, entre no nosso blog. É o ExpediçãoAndandoPorAí.com. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até. Tchau, tchau. E aí